A cerimônia de entrega realizada no Parque Ambiental contou com a presença do jogador Léo do Operário Ferroviário. Os materiais esportivos foram patrocinados por empresas que fazem parte do programa Selo Social. Eu acho muito importante um projeto como esse porque é a iniciativa privada abraçando a cidade de Ponta Grossa. Estão patrocinando, por isso que eu vou repetir, obrigado do Planeta Pé, obrigado a Rasa que também está patrocinando. O projeto de Ponta Grossa. E mais uma vez, o projeto Nosso Campinho é um sucesso absoluto. Temos jogadores do Operário que saíram do Campinho lá do Santa Luzia e se tornou profissional do nosso Operário. Os meninos que receberam os uniformes e as chuteiras são os atuais campeões do torneio Interbairros do município. Vai melhorar bastante porque nós podemos ver qual é o nosso time. E a chuteira também, né? Verdade. A chuteira é melhor que daí nós podemos chutar melhor no tempo do gol. Para nós é bom que não tinha nada de equipamento para jogar a bola. Todo mundo deu força para nós. Para jogar nós não tínhamos chuteira quase. Uns jogaram descalços, uns emprestaram chuteira. Para nós foi bom isso daí. Até para treinar para nós. Tchau, tchau. Tchau.